Abertura E revolta os jogadores E a comissão técnica E aí vem de novo A equipe do Maitra, já saiu Dá a marcação, pode preparar, puxa o chute Saiu do segundo, bom lance Puxou pra o chute Passa tirando tinta Da trave do Babau Linda jogada Do Fabinho, tirou A tira de hoje foi no dia do dilúvio Que caiu o Rio Branco, a partida acabou sendo adiada E aí o São Francisco, levantamento Desvio de cabeça, quem chega subiu Aí não tá valendo nada O árbitro Antes É, foi Pensando a reclamação do São Francisco Neste lance Aí levantamento Aí o Mamute Antes do Babau Corte Aí no Maitá, de cabeça O Kaique chega e sai o chute Doooool Do Paulão de Porto Acre Danieco no rebote A bola cruzada, o rebote O Danieco pegou O Fabinho Faz o corte O Diego Nesse finalzinho Tenta apertar A equipe do São Francisco Mateuzinho Aí fez o cruzamento De cabeça D Ele foda E aí Ele foda E aí E aí E aí Obrigado.